Chã de dentro, R$ 18,99 o quilo. Capa de filé embalada, R$ 12,99 o quilo. Moída de segunda especial, R$ 10,99 o quilo. Pernil sem osso, R$ 10,99 o quilo. Carré suíno, R$ 8,99 o quilo. Shark ponta de agulha, R$ 15,99 o quilo. Lombo salgado e costela salgada, R$ 9,99 o quilo. Linguiça mista fina de 400 gramas, R$ 2,99 a unidade. Drumete, R$ 9,99 o quilo. Presunto landim, R$ 9,99 o quilo. Coxa, R$ 4,99 o quilo. Pre-reuse.